E aí galera do YouTube, e aí galera do canal do Pogoncel, agora eu tô com o J4+, mas esse procedimento serve para qualquer outro Samsung, que é o seguinte, deixa ele ligar aqui que ele tá ligando, quando você tá utilizando ele, bota a senha tudo, ele mostra aqui uma lista e até a trava, cara, vou mostrar pra vocês um procedimento aí pra ver se vai dar certo, então tenta isso primeiro, antes de levar uma assistência que possa ser muito simples, cara, tenta isso primeiro, cara, deixa ele ligar aqui aí, a única coisa que eu peço pra vocês nesse vídeo, você dê o joinha pra fortalecer, se inscreve no canal nesse botãozinho, se ainda você não for inscrito, ajuda demais, cara, gente, sua inscrição, seu like, ajuda demais o nosso conteúdo aqui, pô, então, é o que eu faço por você, em retribuição, você vai dar um like, se inscreva aí, cara, é assim que a gente se ajuda, vamos lá, deixa ele ligar aí, que tá travando pra ligar, celular lento, olha, esse procedimento serve pra qualquer outro Samsung, né, aqui, vamos lá, aguarda aí, liga aí, olha, eu tô fazendo aqui com o J4 Core, recentemente tinha chegado outro aqui na minha assistência que tava com esse problema, aí eu fiz esse procedimento e voltou, vamos lá, você vê que tá funcionando, por enquanto tá funcionando, deixa eu me lembrar como é a senha dele, acho que é assim, pronto, destravou, olha, tá vendo aqui, já deu lista, aí daqui já não vai mais pra nada, já não vai mais pra nada, aí se liga só, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Você vai forçar o desligamento dele e botar no modo recovery, vamos lá, aí, segura o botão de volume menos e o botão de ligar, volume menos e o botão de ligar, galera, fica até o final do vídeo pra você pegar tudo, beleza, ó, não dá erro nenhum, aí, segura o botão de volume menos e você apagou, troca pro volume mais, ó, continua segurando o botão de ligar, pronto, vibrou, solta o botão de ligar e continua segurando o botão de volume mais, aí, vamos, continuando segurando o botão de volume mais, vamos lá, pronto, nessa tela aqui, galera, a primeira opção que a gente vai é aqui, é, o IP Cachê Partsion, desce o volume menos, confirma com o botão de ligar, vem em linha 10, confirma com o botão de ligar, vai fazer uma contagem rápida aqui, pronto, agora você vem aqui, galera, aí, é, cadê, monte system, monte system, desce o volume menos, confirma com o botão de ligar, fez outra contagem rápida aqui, agora vem aqui, é, room graphic test, desce aqui, volume menos, confirma com o botão de ligar, galera, esse procedimento não apaga nada que tem no seu celular, faz como eu tô mostrando a você aí, que você vai conseguir recuperar o seu, né, de uma forma simples, não é defeito da tela, porque, é, ele fica assim, né, tem outro procedimento no final desse aí, né, que possa ser também, né, a gente vai tentar os mais simples primeiro, por isso que a gente vai por etapa, faz os mais simples primeiro, se a carta não der certo, faz o outro, que é um pouco mais avançado, né, né, no caso, tem um procedimento técnico aí, né, vamos tentar os primeiros, pra ele iniciar aqui, galera, vamos aguardar aqui, galera, ele demora um pouquinho, pronto, voltou pra essa tela aí, daqui, aqui, é, vocês vão agora aqui, galera, aí, cadê, é, esqueci, tem não, isso aqui, no caso, é, repare o app, se tiver o seu, você aplica essa função, repare o app, aplica essa função, se não tiver, você vem aqui na primeira opção, reboot system novo, pronto, reboot system novo, e aguardo, essa tela tá um pouquinho quebrada, mas, provavelmente, ela esteja funcionando, beleza, eu também tenho aberto ele aqui, galera, porque a tela tá rascolando, aí, eu abri ele pra colar ela, né, vamos lá, pronto, aqui, aí, eu tô achando aqui, que esse aqui, galera, vai ser defeito do aparelho aqui, acho que é só confirmar aqui, porque o outro eu consegui fazer esse procedimento, então, você vai tentar isso primeiro, se não der certo, a gente vai tentar aqui, no final, outro aí, que seria, é, talvez seria simples, né, mas tem que ter mais cuidado, vamos lá, vamos aguardar aqui, ligar, esse Samsung aqui, aqui é o J4+, vamos aguardar um pouquinho aí, galera, vamos aguardar aí, vamos lá, é o seguinte, se você quer aprender a consertar celular, e não sabe ainda o que fazer, vou deixar disponível pra você, no primeiro comentário desse vídeo aqui, cara, é, Fogotec, lá eu ensino as pessoas a consertar celular do jeito fácil e simples, um modo bem diferente, e bem peculiar, cara, você pode aprender em casa mesmo, com ferramentas simples, é, galera, você viu que deu um bug ali, né, então, acho que esse aqui vai ser defeito da tela, galera, defeito da tela não, mal contato, né, mas só aqui tá funcionando, né, velho, lembrar a senha, vem aqui, é, galera, defeito da tela, pronto, qual seria a segunda dica que você vai fazer, você vai pesquisar como é a sua tela, por exemplo, eu tô com esse J4+, eu vou mostrar pra vocês aqui a imagem da tela do J4+, tá vendo, ao contrário, se eu pego, por exemplo, um J5, aqui, um J5 que tá desmontado, aí, você vê que o encaixe dela é aqui em cima, aí, já do J4+, o encaixe dela é aqui, aí, aí, no caso, nessa região aqui, eu vou dar uma pequena pressionada, sem fazer tanta força pra não danificar a tela, aqui, aí, você vê aqui, vamos lá, pressionar aqui um pouquinho com o dedo, e até em algum lugar mesmo aqui, né, porque aí eu sei que vou... Vamos lá, pagou, acendeu, vamos ver, vamos ver agora, pressionei um pouquinho ali naquela região, é, se não for, então, no caso aqui, eu vou ter que tirar essa tela, desencaixar, fazer uma limpeza e colocar novamente aí, provavelmente seja isso aqui que tá te dando mal contato, possa ser que o flex não esteja encaixado corretamente nessa região aqui, então, essa seria aí a terceira tentativa aí, bom, cara, se você não sabe como abrir ele, vou deixar disponível aqui esse vídeo pra você no finalzinho aí, tamo junto aí, se inscreve no canal que não é inscrito, qual que é o que você ficou, qual que é o gestão que você tem, deixa nos comentários aí embaixo, se inscreve, tamo junto e valeu!